A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 11 a 18 Naquele tempo Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Uma cabeceira e outra aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, e quer dizer, Mestre. Jesus disse, não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Experiência fundamental daquela que foi chamada apóstola dos apóstolos, eu vi o Senhor. As lágrimas de saudade de Maria Madalena, a tristeza pela morte do Senhor, tudo se transformou radicalmente quando o Senhor pronunciou o seu nome. Maria, as confusões desapareceram de sua cabeça. Se antes pensava estar diante de um jardineiro, a entonação do nome pronunciado por Jesus, o nome pronunciado por Jesus, fez com que ela abrisse os seus olhos e abrisse o seu coração. E imediatamente, ao reconhecer o Senhor, ela recebe deste mesmo Senhor uma missão. Ir contar aos irmãos e irmãs. Espalhar a notícia. Maria Madalena, da qual o Evangelho diz que tinham sido tirados sete demônios, ela tinha experimentado a força redentora de Jesus. Daí que agora, ela se torna, mais do que todas as outras pessoas, aquela mulher que tem a força para espalhar a novidade da ressurreição do Senhor. Olhar para esta figura, é descobrir o apelo a que nós também sejamos missionários, que anunciam que nosso Senhor está vivo. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. É palavra de vida eterna.